Mas agora vamos falar do Cruzeiro, é isso mesmo, Cruzeiro em Chapecó, jogo difícil amanhã contra a Chapecoense, a nossa dupla já está por lá. Emerson Pancieri, que sabe tudo do Cruzeiro, ao lado de Guilherme Pio, chegando aqui na turma do Bate-Bola para trazer as informações do Cruzeiro, que vai encarar a Chape com o Edu. O homem chegou aí fazendo sucesso em Pancieri, boa noite. É isso, chegou mesmo, viu, Leozão, um abraço para você, boa noite, aqui nos acompanha também, confirmando 6 horas 10 minutos, estamos aqui em Chapecó, região aqui de Santa Catarina, região bem progressista, né, muitas coisas aqui relacionadas também à agricultura, pecuária, bem legal aqui a cidade, muito bem pavimentada também, a estrutura bem legal. E o Cruzeiro chegou tem coisa de meia hora, estamos aqui no hotel onde o Cruzeiro está concentrado, concentração do Cruzeiro aqui, e você que nos acompanha, está vendo que tem torcedor com a gente, é, torcida também marcando presença. Você falou do Edu aí, todo mundo querendo tirar uma foto com o Edu, fazer uma selfie com o Edu, e isso também é legal, faz parte do jogo. Eu vou bater um papo aqui com o Netinho, Netinho, está empolgado aí com esse jogo, né, está com o filhão Miguelzinho também aí? Hoje a gente entende que o Cruzeiro, hoje precisa da torcida, a gente entende que esse ano é o nosso ano, é o ano que a gente vai subir, né, e os anos anteriores, com essa pandemia, a torcida não estava indo ao estádio, com isso eu acho que prejudicou um pouco, e esse ano a gente vai carregar esse time para frente. A torcida vai ser fundamental? Fundamental, vou aonde você for só para ver você jogar, entendeu, e a gente saiu do interior de Minas, veio aqui para Chapecó. De onde você é, Netinho? Eu sou de São Domingos do Prata, próximo a João Malevade ali, ao leste de Minas, próximo a Ipatinga, e igual eu te falei, vamos carregar esse time, jogar para cima, né, e vamos levar esse time para seriar. Ô Miguelzinho, está empolgado com o Cruzeiro, amanhã vai ganhar, Miguelzinho? Sim. De quanto? 6 a 1. Ah, esse Miguelzinho, vou te contar. Só para a gente fechar e te liberar também, Netinho. Fala comigo. Qual o jogador que você viu que estava mais empolgado ali, o Edu? Você viu que você tirou uma foto ali com o Edu, falou um negócio do pé do orelho, ó, vai lá e faz o gol, foi assim? Isso, cara, igual o Edu, a gente tem uma certa admiração com o Edu, né, por toda a história que ele passou de vida e tudo, acompanhei, e a gente, assim, por ele ter vindo para o Cruzeiro, as histórias são parecidas. De luta, né? De luta, de reconstrução, né, de recomeço, né, e é isso aí, o espírito é esse, e o Edu é empolgadíssimo, e é nossa artilheira, e vamos para cima, amanhã, se Deus quiser. Eu vou liberar que vocês vão jantar, qual é o nome da patroa ali? Patrona Andréia, está ali. Patrona Andréia, nós vamos liberar, viu, Netinho e Miguelzinho, para vocês jantarem. Valeu, pode sair. A rádio é ao vivo, é assim, ó, pode passar aí, tranquilo. Leozão, a turma está animada. Agora, esse é o sentido do torcedor. O torcedor sabe que a missão é carregar a equipe de uma maneira carinhosa e especial.